Eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém, eu não tenho ninguém. Ninguém vai me ajudar, quanto tempo eu gasto assim? Eu sou um herói, eu tentei fazer justiça em God, ela não tem justiça desde a época que eu tinha só apenas meses, e agora eu já tenho dois anos. E você ainda, Alfred, só fica querendo cuidar de mim, eu sei que eu sou um neném, mas para de pegar no meu pé. Eu sou o Batman neném, e ninguém vai impedir que eu ser a mesma coisa que ele acedeu. Bruce Wayne, demorou para chegar, hein? Não, Vicky. Senhor Bruce Wayne, você pode participar da entrevista, da reportagem que eu vou fazer sobre as indústrias do Wayne? É claro. E o que é o John Jones? Vicky sabendo que ele foi comigo por aquele tal crocodilo. Ele foi engolido, mas policiais estão gastando crocodilo, eles vão achar ele. Será que ele está bem ainda? Você sabe que se eu não encontro, né? Não. Fica aí, eu vou no banheiro. Espera. Eu já vou atender, Alfred. O que foi, Alfred? Bruce, você deve ter visto o bate-sinal aí na cidade. Escolha uma e comece a batalhar contra quem. Alfred, eu estou ocupado, mas eu já vou. Tem como você. Deixa eu me dar um minutinho, Vicky. Senhor. Senhor! o 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